Olá e seja bem-vindo a mais um episódio da série análises de aplicativos e softwares rentáveis faturando uma grana que você também poderia criar. No episódio de hoje a gente vai conhecer a startup VOB, ou VOB, não sei como se pronuncia, enfim, que eu recebi por meio de um newsletter da NeoFeed. Cara, eu sugiro muito que você assine esse newsletter, dentre outros de startups, mas esse em especial é um que eu gosto muito, tá? A família Scorona, da SmartFit, CodeFarb e da Loja Marisa, dão uma força, ou seja, investem na VOB. Pô, toda vez que eu recebo essas notícias eu olho, cara, toda vez. Porque eu gosto de conhecer, tipo, que software é esse, entendeu? Será que é um negócio de pousar em Marte? Ou será que é um sistema de gestão de nicho? Você sabe que é o que a gente gosta aqui no canal, né? E esse é o sistema de gestão de nicho. Há uma onda de startups que querem transformar seus negócios em ecossistemas digitais. Pô, a gente vai falar muito disso nesse vídeo. A mais nova candidata nesse cenário é a VOB, startup que fornece um software para gestão de obras. E para reformar o seu próprio negócio, startup está captando 7 milhões de reais. De várias empresas, entre elas, Y Combinator, talvez a maior aceleradora de startups do mundo. Fundada em janeiro de 2021, novinha empresa, hein, cara? Pouco mais de um ano. Surgiu a partir de uma experiência anterior do quarteto. Aqui conta a história, depois você pode ler a matéria toda aí, tá? A startup escalou sua operação em 2021, terminou o ano passado, ó, um ano, com mais de 35 mil clientes, incluindo os gratuitos, não dá para saber quantos são pagos. As mensalidades para usar a plataforma vão de 69 a 199 reais. Todos esses dados a gente vai trazer daqui a pouquinho e contextualizá-los, tá? No ano passado, a plataforma já gerenciou orçamentos de obras que somaram mais de 1 bilhão de reais. O faturamento da startup no período foi de 4 milhões de reais. Legal, cara. Fechou o primeiro ano de operação com 4 milhões de faturamento. Muito legal. Aí aqui fala das perspectivas deles, querem conquistar 350 mil usuários, aumentar a equipe de 25 para 60 pessoas. Super bacana a VOB. E aí a gente vai conhecer o site deles. Transforma o seu escritório de arquitetura e design. Simplificamos a sua rotina para você ter mais tempo e crescer o seu negócio. Muito bacana. Destrincha essa landing page aqui e aí você vai entender o seguinte, ó. Qual a dor que o VOB toca? Lendo a landing page, lendo a matéria, vai ficar muito claro que a grande dor é que os arquitetos têm dificuldade em organizar seus processos burocráticos, dificuldade em enviar orçamentos para os clientes, em organizar os projetos que estão tocando, recebimentos de clientes. Cara, aquela coisa toda que a gente sempre fala, toda vez que a gente fala de sistema de gestão, a dor é sempre essa. A dor é comercial, a dor é gerencial, a dor é administrativa, a dor é financeira. É sempre assim. Você percebe como sempre tem variações das mesmas coisas? Claro que a solução em si, aí sim é o que muda, né, cara? E aí você vai perceber direitinho aqui, ó, o que é que a VOB traz? Um sistema de gestão com cronograma digital. Olha só que bacana. Um sistema de gestão com um cronograma digital. Seronograma não, cronograma digital. Que é um diagrama gigante aqui para organizar os projetos, semana a semana. Uma lista de compras online. Cara, se você já fez alguma obra com arquiteto, isso aqui é muito massa. Porque o cara já te passa os itens que você tem que comprar. Isso aqui te facilita muito do ponto de vista de você fazer cotação, entendeu? Porque aí você não fica fazendo cotações aleatórias. Ah, aqui eu estou vendo a torneira tal, custa dois mil reais. Aqui custa mil. Ah, mas são torneiras diferentes. Cara, se o arquiteto já te passa aqui a lista de produtos exata, facilita muito a vida do cliente, do arquiteto, sabe? Então, lista de compras online. Um orçamento inteligente. Que eu acho que é uma variação desse... De você pegar realmente os itens e já montar um orçamento, né? Um portal do cliente. Olha que massa isso aqui, galera. Aí tem a imagem aqui do projeto arquitetônico, né? E aí tipo, o cara clica na banqueta aqui. Sei lá onde... Ele clicou aqui, no caso. Aí já brotou uma caixinha aqui com os detalhes da banqueta, com o precinho. Muito massa esse portal do cliente. Cara, eu já fiz obra, já fiz reforma, já construí. Nunca tive uma experiência minimamente parecida com essa aqui. Os arquitetos nunca me apresentaram um negócio desse, cara. Se me apresentassem, eles poderiam cobrar muito mais. Gestão de projetos online, que você sabe que nada mais é do que jogar coisa no banco de dados, visualizar coisa no banco de dados. E catálogo de produtos digital. Então, esse é o sistema de gestão que a VOB apresenta, que fez ela faturar 4 milhões de reais no primeiro ano de operação. E aí, se você já é daqui do canal, já usa Bubble, aí eu aposto que você vai falar. Ai, Renato, quase tudo aqui dá para criar. Mas esse portal do cliente não dá para criar não, Renato. Como é que você vai pegar uma imagem, jogar as bolotinhas aqui, de forma dinâmica, clicar, trazer dados? Se você fala isso, eu já tenho certeza absoluta que você não é meu aluno. Porque se você fosse meu aluno, você saberia exatamente como fazer isso aqui em Bubble. Você não teria nenhuma dúvida de como fazer isso aqui em Bubble. Você saberia usar esses elementos drag and drop group aqui. Você saberia usar os group focus, que são essas caixinhas brancas. 100% Bubble, galera. Drag and drop group, group focus. Se você é meu aluno, você já conhece. E aí, essa é a dor e essa é a solução que ela apresenta. E aí eu quero trazer aqui algumas coisas que eu gostei da Vob e algumas coisas que eu não... Que poderiam melhorar, né? Então, primeiro, o que eu achei muito legal da Vob? Cara, a landing page deles, assim, ó, está fenomenal. Use para se inspirar no teu sistema de gestão, olha só. Proposta de valor muito clara e toca muito claramente na dor do negócio aqui, ó. Com o call to action, que já está logo embaixo aqui, ó. Eles fazem por meio de convite, né? Cara, não tem como ser mais clara e mais evidente do que isso aqui. Já trazem todos os recursos, cara, de uma forma muito bonita, sabe? Então, às vezes, você vai ver nas landing pages... Ah, cronograma digital, o cara bota um ícone. Porra, não bota um ícone, bota um print do teu sistema. Olha que massa que fica isso aqui, ó. Olha que visual, que ilustrativo, cara. Eu não preciso nem abrir, fala sério, eu não preciso nem abrir o aplicativo aqui para você já entender como é que ele é, ó. Está tudo o que a gente precisa estar aqui. Rotina caótica, o que é isso? São as dores. Ele está tocando nas dores. Perde muito tempo com tarefas operacionais e burocráticas, cara. 90% dos arquitetos aqui vão, eu perco. Fica confuso entre várias planilhas ou ferramentas, eu fico. Se perde na desorganização, me perco. Esse é o objetivo, cara. Então, quando eu falo assim, ó. Fale mais de benefícios e de dores do que de recursos. É isso aqui, é fazer o cara se identificar, entendeu? O resultado, você simplesmente não consegue se libertar. Cara, concorda comigo, não é raro ver uma landing page tocando em pontos tão emocionais assim, ó. Está falando de você se libertar, cara. Que loucura. Que negócio legal. Você simplesmente não consegue se libertar e ter tempo disponível para focar na criação ou aquisição de novos clientes. Pô, verdade. O arquiteto pensa, é verdade. Eu poderia estar captando um cliente novo, trazendo dinheiro para dentro do meu escritório e estou perdendo tempo com planilha de Excel, fazendo a gestão. Que saco. Boa notícia, queremos te ajudar. Mais controle, mais economia, mais tempo, mais clientes. Que delícia, né, cara? Tudo visual. Aí, aqui ele traz, de novo, alguns recursos. Aqui, prova social, né? Ele, é bacana, eles misturaram o conceito do vídeo, do vídeo de vendas, assim, do vídeo de apresentação, com uma prova social. Porque aqui, se você der play, ó, você já vai começar a ouvir um vídeo muito bem editadinho, muito bonitinho, com depoimentos da galera. Então, olha só, apresenta o futuro da arquitetura. Convidamos cinco arquitetos para contar o antes e depois da VOB. Aí, os arquitetos vão contando. Ai, eu ficava no Excel. Eu perdi um tempão com Excel e era um saco. Mas agora... Que é mais desafiador na profissão que escolheram. E aí, eles vão contando como foi a transformação deles após começarem a usar o VOB. Cara, é muito raro você ver um sistema de gestão, um SaaS, conseguir trazer conceitos tão comerciais como esse de transformação, sabe? É forte isso. O nosso software não é um sistema. Cara, é para gerar uma transformação na tua empresa, no teu negócio. Isso aqui eu nunca tinha visto numa landing page. Eu achei muito legal, cara. Isso aqui eu provavelmente vou acabar copiando para fazer alguma coisa minha no futuro. Você quer ficar para trás? Foi-se o tempo onde o bloco de notas, as conversas no WhatsApp, os planos de Excel eram suficientes. Você pode... Olha que legal. Fechar esta página, perder horas de trabalho, perder espaço no mercado, ter processos desorganizados, não ter ou ter poucos diferenciais, tornar refém do trabalho. Ou você pode solicitar um convite e aumentar seu faturamento, ter mais controle, ter liberdade e paz mental. Solicitar convite. Cara, eu achei isso aqui muito legal. Isso aqui pode ter certeza que eu vou copiar para alguma coisa ainda, porque a ideia é muito boa. Parabéns para a equipe de marketing da VOB. Temos a solução para cada momento da sua jornada. É o famoso para quem é, né? Para quem é? Ah, mas eu sou tão pequeno. É para arquitetos e designers autônomos. É para pequenos e médios escritórios, é para grandes escritórios também. Então a pessoa se identifica. Muito mais do que um software, aí eles trazem um conceito de comunidade, de conteúdo, suporte, conexões, segurança, enfim, encerram aqui. Cara, é uma landing page muito boa. Essa é daquelas landing pages que tem que gravar nos teus favoritos numa pasta chamada benchmarking, assim, né? Estudos de caso, para quando você for desenhar uma landing page, você se inspirar nela, cara, porque ela realmente está muito boa. Uma outra coisa que eu gostei muito é assim, ó, o material educativo deles, cara. Se você vier, eles até citam um pouco aqui, ó, muito conteúdo, né? E aí se você vier em recursos de educação, você vai ver, por exemplo, ó, guias e materiais. Cara, olha o tanto de e-book que esses caras têm oferecendo para os arquitetos, ó. Pinterest para arquitetos, guia de cores para projetos de arquitetura, questionário de brief. Olha o tanto de e-book que os caras têm, bicho. Óbvio que se você clicar em algum aqui, como guia de cores, por exemplo, você vai cair num formulário onde você deixa seus dados, recebe o e-book, mas eles já te capturam como lead. Então, eles vão começar a tentar vender o VOB para você a partir daqui, né? Mas, cara, ainda assim é muito material. Isso aqui é importante porque toca num ponto que eu cito algumas vezes que é o seguinte. Cara, cada vez mais não basta você criar um sistema. Você precisa imergir na parada. Você precisa realmente, cara, incorporar de todos os lados possíveis as soluções para o teu público-alvo. Então, o que a VOB está fazendo com isso aqui? Ela está falando, cara, eu estou aqui para resolver tuas dores, arquiteto, de todas as formas possíveis. Não só com o sistema, mas vou te ensinar a usar Pinterest, cara. Como usar Pinterest para facilitar a tua vida, para melhorar teu trabalho. Vou te apresentar um guia de cores. Ele vai abranger um ecossistema inteiro para que todos os arquitetos, qualquer coisa que o arquiteto precise, ele vai cair na VOB. Eu estava dando uma palestra num discurso de marketing digital falando sobre a comunidade sem codar e, cara, um dos pontos que eu estava abordando na palestra é que, assim, o curso funciona porque não é só um curso. Porque eu faço questão de criar realmente um ecossistema, entendeu? Então, porra, se fosse só um curso com lá 700 aulas, legal, já estaria legal. Mas, cara, é um conceito de comunidade para as pessoas interagirem entre si. É um conceito de marketplace, onde as pessoas podem conseguir trabalhos. Se o cara consegue um trabalho de 10 mil reais, já paga 20 anos de comunidade. Aí eles fazem parcerias entre eles e lançam startups. Aí tem uma biblioteca só de APIs. Então, assim, é todo um ecossistema onde você tem que fazer isso, cara, no teu software. Não tem, mas se você fizer, vai te colocar num diferencial muito significativo. Porque aí você começa a trazer tantas soluções para o teu público-alvo que, em algum momento da jornada, ele vai cair na tua página, ele vai cair no teu software, entendeu? Você está realmente trazendo soluções para ele. Então, essa ideia de ecossistema eu acho muito bacana. Pense nisso e incorpore isso. Outra coisa que eu gosto muito, eles têm um programa de afiliados. Como é que você sabe? Se você procurar VOB no Google, você vai ver que o terceiro que aparece aqui, ó, já é num site, Papo de Arquiteto. Aí você acessa. Dentro desse blog, Papo de Arquiteto, já está VOB, a plataforma mais cobiçada entre arquitetos e designers. É um artigo dentro de um portal de conteúdo para arquitetos, né? Aí você já vai ver que aqui no meio tem assim, ó, use o código Papo de Arquiteto para se cadastrar que você ganha desconto. Você sabe, isso é programa de afiliado, né? Legal, cara. Legal porque assim, ó, blogs de referência falando bem de você te posicionam como uma autoridade de forma muito rápida, entendeu? Então, programa de afiliados é um negócio muito massa. Cara, os anúncios, nas análises, vocês têm visto como é difícil pegar um SaaS com anúncios legais, né? E eles estão mandando bem nos anúncios, cara. Se você vier aqui na biblioteca de anúncios do Facebook e do Instagram, né? Procurar pela VOB, tem poucos anúncios, mas são bons. Então, assim, né? Tem esse aqui, por exemplo, onde eles botam assim, né? Ah, depois você olha aqui, mas... Perrengue de arquitetos sem a VOB. Aí mostra a mulher se fudendo fazendo um orçamento no Excel aqui, ó. Cara, e a planeira de Excel realmente é bem com cara de arquiteto assim, né? Aí, pô, puta cena triste. Aí depois mostra a pessoa, ó, com a VOB, sem perrengue, fácil e digital. Aí mostra o aplicativo sendo utilizado. Cara, é o famoso antes e depois, né? O pessoal usa muito isso pra tudo. Emagrecimento, antes e depois funciona com qualquer nicho, né? Legal. Sabe qual o futuro dos escritórios de arquitetura e design? Clique e surpreenda se o futuro chegou. Então, bons anúncios, estão rodando anúncios, tudo direitinho, tá? E, por fim, eu achei o uso de redes sociais deles também inspirador. Muito bacana, tá? Se você olhar o Instagram deles, cara, eles têm uma comunicação muito clara. Muito com a cara do arquiteto, assim. Não é só aquela coisa... Ai, fica falando de recurso do software. Não é, cara. Eles realmente trazem material, ó, pros arquitetos, tá vendo? Moodboard, que é tipo assim, como se fosse uma inspiração pra arquitetos, né? Qual a fórmica que eles estão usando, qual o modelo. Cara, é um negócio que os arquitetos realmente querem seguir, entendeu? Como as pandemias mudaram a arquitetura, materiais legais. E aí, uma sacada que eu achei fenomenal aqui deles, ó. Presta atenção nisso. Eles fizeram um post assim, ó. Diga algo que você sente que deveria ter ensinado durante a faculdade, mas que não foi ensinado. Você vai ver que é o post dele com o maior número de comentários aqui, né? Cara, isso aqui é um prato cheio pra eles saberem quais as dores dos arquitetos. Orçamento. Precificar trabalhos de arquitetura. Então, só. Duas dores. Arquiteto tem dificuldade em fazer orçamento e precificação. Administrar. Vender. Orçamentos. Já apareceu de novo, ó. Não é à toa que o primeiro ponto que aparece da VOB é o módulo de criação de orçamentos. Você vê que é a dor mais comum aqui deles, né, cara? Processo de aprovação, fazer projetos, como vender, como cobrar. Já apareceu cobrança de novo. Como gerir processos. Organização de processos. Olha que sacada, cara. Então, isso aqui é uma sacada muito boa. Pra quê? Pra você conseguir pegar quais são as principais dores do teu público-alvo. Que não só você tem que ter o recurso no teu software, Mas você tem que deixar muito claro isso na tua página de vendas. E, por fim, eu vou falar de alguns pontos que eu acho que poderiam melhorar, tá? Cara, eu acho que os benefícios do software poderiam estar um pouquinho mais claros. Eu acho que ainda tá assim, ah, aumente seu faturamento. Tá, mas, tipo assim, né? Eu senti falta de uma arquiteta falando, Graças ao VOB, eu consigo atender X clientes a mais por mês. Puta, isso ia ser massa. Tipo assim, cara, eu conseguia entregar 10 projetos por mês, Hoje eu consigo entregar 14. Desde que eu implantei a VOB. Por quê? Porque eu não preciso mais perder tempo com aqueles processos burocráticos. Isso seria legal, cara. Ou, aumentei meus honorários de arqu... Cara, é um honorário que arquiteto cobra? Eu nem sei. Fih, sei lá. Aumentei meus honorários de arquiteto em 50% desde que comecei a usar a VOB. Porra, cara. Esse seria forte, imagina. Porque assim, ó. Se você consegue mostrar pro teu cliente um portal desse aqui, ó. Cara, é uma experiência. E assim, aí eu sou o cliente do arquiteto, eu vou querer mostrar isso aqui pros meus amigos. Olha que legal que tá ficando, que vai ficar a minha casa. Cara, isso aqui vira assim, 15, vira viral o negócio. Então, com esse tipo de recurso, você consegue cobrar mais. Aí imagina a pessoa fala assim, ó. Antes eu cobrava 10 mil reais no meu filho de arquiteto pra uma obra, por exemplo. Hoje eu cobro 15, cara. Desde que eu implantei a VOB. Por quê? De tão mais profissional que ficou a cara do meu negócio. Aí você, pô, peraí. Se num projeto ela recebe 5 mil reais a mais e a VOB custa, quanto que a gente viu que ela custa, de 69 a 200 pila. Vou botar que custa 100 pila por mês em média. Cara, ela recebeu 5 mil reais a mais num projeto. Divide isso por 100 reais por mês, isso pagaria 50 meses de VOB, galera. Isso pagaria 4 anos de VOB, um projeto a mais. Você entende como esse tipo de argumento fortalece muito e vira assim, é um argumento incontestável. Não tem o que dizer, cara. Se você consegue arrecadar 5 mil reais a mais por projeto, a VOB se torna, se paga muito fácil. Então, eu senti um pouquinho de falta disso, tá? Benefícios mais claros. Então, assim, de pontos negativos, eu acho que é só esse realmente. Porque o resto tá fenomenal, cara. Não tenho dúvida que aquela meta que eles têm de multiplicar por 10 o número de clientes esse ano, eles vão conseguir. Porque isso aqui tá funcionando muito bem. E, pessoal, se eu posso deixar um recado final de inspiração pra esse vídeo, é o seguinte. Pense. Entenda. Entenda o conceito de ecossistema. Se você ler a matéria, você vai ver o seguinte, ó. Um dos planos da VOB para crescer consiste em voltar às origens do que a empresa fazia antes de se tornar um software de gestão. No radar para o segundo semestre está o desenvolvimento de um marketplace, mas desta vez para conectar fornecedores de produtos com os profissionais da construção. O plano é permitir que todas as compras de materiais, como cimento, pisos, pias, possam ser realizadas dentro da plataforma da VOB. Mais de 200 fornecedores já nos abordaram sobre essa possibilidade. Cara, quando você entende que você pode ser um verdadeiro ecossistema, ou seja, o teu objetivo é o quê? É ajudar o arquiteto. É ajudar o cliente do arquiteto. É ajudar o fornecedor do material. É ajudar todo mundo. Quando você entende o conceito de ecossistema, essas soluções começam a vir na tua cabeça. Então, imagina que massa, cara, você, como cliente de um arquiteto, você tá reformando ou construindo uma casa. Aí o arquiteto te passa um projeto desse para você analisar tudo. E não bastante você já tem aqui os itens que vão na tua casa. Como você já recebe, cara, uma listagem completa com assim, ó, a torneira sinistra aqui, por exemplo. Você já vai ver ali a cotação em seis fornecedores online. Aí você já escolhe, cara, Leroy Merlin. Cara, balarote. Pronto. Aí você vai escolhendo o melhor preço em cada uma. Fecha o carrinho de compras pela própria VOB e finalizar pedido. Aí vai lá dar uma compra de 80 mil reais. Mas você sabe que você tá comprando o melhor item em cada loja online. Por quê? Porque a VOB fez isso. A VOB unificou os SKUs, que é o código único de cada produto. Conseguiu trazer o preço de cada fornecedor pra esse item. Você monta a tua cotação inteira. Se você fez obra, você já sabe, cara. Quantas vezes você não vai na loja de material de construção. Tem dia que você vai quatro vezes na loja de material de construção. Você vai às oito da manhã, você volta e tem que ir de novo às onze da manhã. Tem que ir de novo às duas da tarde e às cinco da tarde. Porra, sabe? Por que é tão antiquado ainda esse processo? Então, se com um software desse a gente consegue ter tudo na mão. E já ter as melhores cotações online. Fechar um carrinho. Pagar uma vez só e tá tudo resolvido. E ele ainda ganha uma comissão por conta disso, cara. O VOB, né? O aplicativo. Que ecossistema fantástico que ele criou, né? Eu falei disso. Não sei se muitos de vocês vão lembrar. Mas eu lembro que eu estava fazendo uma consultoria com um aluno nosso, o Everton, em... Quando é que é isso aqui? Dezembro de 2020. E a gente tá... Esse aqui é o aplicativo dele, é o Show Festas. É um marketplace onde pessoas encontram fornecedores de itens de festas, né? E eu lembro que lá, cara... Pô, isso aqui faz um ano e meio já. Eu apresentei pra ele esse mesmo conceito. Ó, antes da VOB, hein? Eu já tinha dado essa letra. Eu falei, cara, pense no modelo Conta Azul de ecossistema. O que é o Conta Azul? Conta Azul é um software de gestão financeira que não é só um software. Ele é um ecossistema em si. Porque ele liga eu, empresário, ao meu contador. Então, assim... Quando eu contratei o meu contador, que foi uma indicação de um amigo meu, o contador falou, Renato, você tem que assinar o Conta Azul. Mas por que eu tenho que assinar o Conta Azul? Cara, primeiro, porque o Conta Azul é o melhor software de gestão financeira que tem. Segundo, porque eu vou lançar lá a guia de imposto pra você pagar. Eu vou pegar de lá as tuas notas fiscais. Já vou fazer a tua contabilidade aqui. Então, o Conta Azul é a ferramenta que me integra a você, entendeu? Falei, ah, então tá bom. Se vai automatizar a minha vida, então tá beleza. Devo pagar 200, 300 pila por mês pro Conta Azul? Eu nem sei. Tá junto lá no preço do contador, entendeu? O Conta Azul resolveu isso em forma de ecossistema, cara. Ele se tornou imprescindível pra mim e imprescindível pro Contador. O Contador, toda vez que pega um cliente, obriga o cliente a usar o Conta Azul. E eu hoje, que já uso o Conta Azul, se eu for trocar de Contador, eu vou ter que trocar por um Contador que use o Conta Azul. Sacou como o Conta Azul me tem na mão pelos próximos 30 anos, cara. E aí eu apresentei pra ele outros modelos de negócios que poderiam usufruir da mesma ideia de ecossistema. Inclusive, o marketplace dele de fornecedores pra festas. Falei, cara, se você virar essa pecinha aqui no meio que conecta o fornecedor de coisas pra festas com o cliente que tá fazendo a festa, com o cerimonial que organiza o casamento ou o organizador da festa em si, você usa o conceito de ecossistema. O organizador vai falar pra você usar o show festas. O fornecedor vai falar pra você usar o show festas. Todo mundo vai indicar o show festas e é no show festas que eles vão se encontrar, entendeu? Isso aqui faz tempo, cara. E ali, eu lembro que ali eu já citei que tinha espaço para um aplicativo desse, que conecta o fornecedor com o arquiteto, com o cliente e um aplicativo no meio. Há um ano e meio atrás, galera. Então você percebe como faz muito sentido isso aqui? Então se eu posso deixar um recado final nesse vídeo, entenda esse conceito de ecossistema, que é isso que vai levar o teu aplicativo, o teu sistema muito longe. Espero que tenham gostado de mais uma análise da Vobi. Se quiser ver algum outro aplicativo ou nicho sendo analisado, comenta aqui embaixo. Muito obrigado. Nos vemos semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho